Olá amigo cervejeiro, tudo certinho com você? Bom, comigo não tá muito legal, não tá muito maneiro as coisas. Bom, você já viu o título do vídeo, né? Já tá se pensando o que aconteceu, Diego? Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra explicar essas coisas que aconteceram, motivo pelo qual já faz tempo, acho que já faz quase dois meses que eu não posto nenhum vídeo no canal, né? Então, vamos dar alguns parâmetros. Primeiro, eu dei uma enjoada, dei uma enjoada de gravar, dei uma enjoada de editar. Sinceramente, eu dei até uma enjoada de fazer cerveja ultimamente, eu achei que eu nunca ia passar por isso, bom, eu dei uma enjoadinha leve, pouquinha coisa, sabe? Mas eu dei uma enjoadinha. A segunda coisa que aconteceu é o seguinte, cara, eu tô com muita cerveja feita, muita mesmo. Essa cerveja faz aí dois meses que eu não gravo, significa que faz alguns meses que eu não faço cerveja e eu ainda tenho uma caixa e meia, duas caixas de cerveja. Por quê? Porque eu não tô dando conta de tomar. Eu tô meio que perdendo a resistência que eu tenho ao álcool, não sei exatamente o que que tá acontecendo. Eu sei que, mesmo com quantidades bem pequenas, sabe? Tipo, uma garrafa já tá me fazendo muito mal, uma ressaca muito forte, muita dor de cabeça e tal. Então, eu diminui bastante o ritmo, sabe? Às vezes eu passo dois, três dias sem tomar nada, então essa quantidade de cerveja que eu tenho nunca acaba. E como é vídeo de cerveja, né, eu tenho que fazer e tenho que tomar e também, né, vamos falar a verdade, eu não vou ficar brigando com a minha saúde só pra poder gravar uns vídeos do YouTube, né, e forçar a tomar mais cerveja só pra poder postar vídeo e tal. Mas, além dessas duas coisas, né, que faz tempo que eu não faço vídeo, aconteceu um negócio muito sinistro, cara. E por isso que, na verdade, o maior objetivo de eu tá fazendo esse vídeo que é o seguinte. Pra quem manja um pouco de tecnologia, isso aqui é um HD. Isso aqui é um HD de 2TB que eu tenho, já faz anos já que eu tinha esse HD aqui no meu computador. O que que aconteceu com ele, Diego? Ele corrompeu. Eu perdi todos os dados que eu tinha nesse HD. E eu tinha dado pra caralho, eu tinha mais ou menos 1,8 GB de dados nele. Então, tudo que eu tinha de foto, jogo, vídeo, eu perdi. O meu computador tem um SSD que tá funcionando com o sistema operacional dele com algumas coisas. Só que a maioria das coisas importantes foi pro palco HD, né, perdi, perdido, não tem recuperação. Incluindo nela todas as coisas que eu usava pra editar meus vídeos, Então, umas músicas, né, a trilha sonora que eu tinha feito, tava tudo ali. A introdução dos vídeos tava tudo ali. Todas as minhas receitas, eu tinha uma pasta aqui chamada Receitas de Cerveja. Tinha, sei lá, cara, umas 40, 50 receitas diferentes. Adaptações, receitas que eu tinha bolado, que eu nunca fiz. Tava aguardando pra fazer um dia, perdi tudo. Foi tudo pro caramba. Então, isso me deu uma desanimada muito grande. Tanto com o canal, tanto na questão de fazer cerveja, porque, cara, eu perdi muita informação, muita coisa mesmo. É... Aprendi a não ser otário, né, na verdade. Essas coisas, cara, a pasta de Receitas de Cerveja não tinha 2 MB de peso, sabe? Era só ter jogado na nuvem. Era simples, ou um pendrive, qualquer coisa. E eu perdi tudo por ser otário. Bom, esse vídeo vai ficar... É esse aqui mesmo. Eu fiz ele bem curtinho, porque eu não vou ter como fazer os cortes, porque eu perdi o programa que eu usava pra editar também. Não vai ter intro, não vai ter nem trilha, né, porque não vai ter como. É só pra... É um vídeo de, né, rapidinho, assim, coisinha básica, só pra dar as informações. Eu tô querendo fazer uma receitinha diferente. Eu tomei um vinho muito bom esses dias. Um vinho madeira. É muito parecido com o vinho do Porto também. Talvez os dois sejam iguais, eu não entendo muito de vinho. Sei que eu tomei, gostei pra caramba. Eu falei, olha, eu queria fazer alguma coisa assim. Mas eu não manjo muito de vinho, não quero ficar pisando em uva. Então eu peguei e vou fazer uma barley wine bem caprichada, com um pouquinho de uva passa, pra ver se pega um pouquinho, né, e tal. Bom, eu vou fazer essa receitinha. E aí, se der legal, se ficar massa, eu vou postar o vídeo, beleza? Tem um vídeo dessa receita aqui, ó, também, que eu fiz. Opa, deixa eu mostrar aqui, chama El Diablo. É uma IPA bem maneira aqui. Eu gravei o vídeo, eu tenho os vídeos dela, acho que tá salvo no celular, se eu não fiz merda, eu passei pro computador, depois eu vou dar uma olhada. Se eu gravei, se eu guardei os vídeos dela, eu vou editar e vou postar esse vídeo. Senão, eu vou ter que gravar de novo, ou sei lá. Fica uma cerveja muito massa, merece um vídeo, com certeza. Bom, beleza? Valeu pra você que se inscreveu agora, por último. Eu ganhei muitos inscritos, mesmo sem postar nada. E muito obrigado pra você que tá aí, me vendo de novo, ressurgindo das cinzas, né? Quem sabe eu dê uma continuidade aí no canal, beleza? Até mais. Obrigado. Falou. Abraço.